Muita reclamação do Atlético Mineiro contra Anderson D'Aronco. Supostamente, o árbitro ameaçou Hulk, dizendo que vai voltar a lapitar e tudo mais. Isso não importa. O que importa? Isso acontece dentro de campo, o jogador enche o saco demais do árbitro, o árbitro acaba falando uma bobagem dessa coisa que não devia também. Mas é elas por elas, um jogador não é coitadinho. Mas sobre o lance polêmico, principalmente do Miranda, que pediram pênalti. Não foi pênalti. Não pode reclamar daquilo. O Atlético Mineiro, no Campeonato Mineiro, teve muitos pênaltis inexistentes. Jogo contra o Atlético, lá de São João do Rei e vários outros aí. Então, nada de reclamar erros e acertos acontece. Quando um erro acontece a favor, ninguém reclama. Quando é conta, xiu demais. E quando não é erro, porque esse é brincadeira. Você falou que o Miranda fez pênalti, né? Não tem nem o que reclamar. Então, tudo elas por elas, vida que segue. Até mais.